Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos a carreira 117 do tapete 2 pavões. Eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e vou dar início a 2 bloquinhos na sequência. Terminei os 2 bloquinhos, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 10 pontos cruzados, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 2 bloquinhos, 16 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos cruzados, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 3 bloquinhos, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 4 blocos duplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 blocos duplos, 22 pontos altos, 1 bloquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos duplos, 1 bloquinho, 10 pontos altos, 1, 2, 3, 3 blocos duplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 1 bloquinho e eu termino a minha carreira 117. Quem gostou do vídeo, dá o seu joinha, ative o sininho para as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos e quem não for inscrito ainda, se inscreva, por favor. E se você já é o meu, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.